Como vai ser meu 2023 baseado nos meus emojis? Vamos lá, janeiro Ah, legal, vamos virar o ano B Fevereiro Acabou meu ano, galera Brincadeira, não vamos brincar disso não Vamos lá, fevereiro Já sou Março Ficar inteligente Abril Pipoquinha raio da putaria Junho Mas já? Julho no mês do meu aniversário Já tô apaixonada Agosto Pronto, já sofri Que óbvio O teu romance vai durar 3 meses, é isso mesmo, tiktok? Em setembro? Ah Isso é pra ser dinheiro voando pra longa? Outubro O que que isso quer dizer? Novembro O cinto de pelúcia? Criança? Dezembro Para!